Cara, assim, aliás, Dubai foi maravilhoso, assim, ah, podia ir pros pênaltis, não tava o Vega, ia ser 12 a 0 pro Chelsea nos pênaltis, ok, dos penaltis, né, que ainda o Abel precisa melhorar isso aí, mas cara, foi uma caraibas de uma semana, assim, cara, foi fantástico, deu o tempo inteiro, aquele barulho. O legal foi que você não foi a trabalho, né, você foi como torcedor. Eu fui basic, né, eu fui pela Rivalo, que é a agência de bet que eu trabalho, o legal é assim, eu não tava transmitindo, né, mas é uma coisa maluca, né, nos estádios, no estádio eu levava a camisa da Jovem Pan, da TNT Sports e do SBT. E do nosso palestra, e do... Não, voltava só, e do... Caralho, leva o outro camiseta pra trabalhar no jogo. Eu entrava e tirava pra fazer o vivo antes, fazia o vivo depois, mas do jogo, cara, era uma experiência que eu não tinha tido, havia desde que eu comecei a trabalhar em 90 no Jornalista Esportivo, que era ir no estádio. E aí, o ano foi tão maravilhoso, Dubai, na hora que eu fui pegar a mala aqui em Cumbica, eu tava conversando com o casal, tal, não sei o que lá, aí eu esqueci, e olha que eu tinha feito tudo, exercício contra trombose na perna, porque é uma viagem longa e tal, e eu esqueci, cara, eu peguei a mala, tava pesada, com uma mão só, já deu um estilingadinha. Pra resumir, com essa história, eu tive que desenvolver a área de disco, tive que operar a área de disco, uma semana antes da final do Paulista. E aí, o que aconteceu? Chegou no domingo, eu tava, era o meu último dia de licença ainda, por conta da operação, que eu não podia trabalhar, eu ia comentar o jogo pela HBO Max, ou com a final, junto com o Fernando Pras, ou iria fazer pra Jovem Pan, se eu eventualmente não estivesse escalado. Só que daí, na sexta-feira, eu falei, velho, eu não tô escalado. Vou pro jogo. Eu vou pro jogo. Aí consegui, com o querido parceiro meu, o Ricardo, não sei o que lá, eu arrumei um lugar lá, eu e minha mulher, o Gabriel, meu filho, tinha um outro lugar, e a minha filhota também. Não, o Gabriel tava junto, e a minha filhota tava com a amiga e tal. Resumir, eu fui pra primeira final, desde 3 de setembro de 86, Palmeiras entra de Limeira, como torcedor. E, cara, fui abençoado, né, porque viu os 4x0 torcendo e chorando. Alex Miller tava lá também, de torcedor. Cara, mas assim, tava... Chorou, você chorou? Pra caralho, desculpa o meu português aqui. Não, aqui pode falar palavrão. Tudo que você segurou nas reações do Jovem Pan, soltou ali. No terceiro gol, cara, eu chorava, até pela beleza do terceiro gol, e era o gol que naquele momento dava o título e tal, foi um negócio maravilhoso. E não vou esquecer que aos 35, acho que o gol foi aos 37, os 4x0, aos 35, teve uma falta lá na entrada da área do Palmeiras e tal, aí eu olho pro relógio aos 35, tava falando, puta merda, não sei o que lá. E ao mesmo tempo que ele ia ser campeão, mas ao mesmo tempo eu falei, eu quero, do jeito que não tá o São Paulo, do jeito que tá o Palmeiras, eu quero fazer mais do que o 5x0 de 65 do Rio-São Paulo, que até hoje é a maior goleada do Palmeiras contra o São Paulo. E eu acho que tá o jogo, tá o dia, ainda mais na final, mas eu já tava... E nessa hora eu tava ao mesmo tempo fazendo as contas. Cara, eu acho que nunca teve uma final entre grandes, desde o primeiro Paulista de 1902, com uma goleada como essa. Eu comecei a fazer as finais de cabeça e tal, coisa de louco. E nisso eu tô pensando, sei lá, falei, cara, puta, e o jogo não acaba. O Júpiter levou uns 15 minutos, aí eu olho e tava 35 ainda, eu falei, cara, como é melhor tá comentando, cara? O que eu tava... O Júpiter levou 43 minutos nos 35 de segundo tempo na Elias Parque. Aí logo depois saiu o quarto gol, aí eu chorei pra caralho, já não mei mais e foi festa pra burra. Mas foi maravilhoso. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Transcrição e Legendas Pedro Negri